O Delírio O Delírio Do Meu Pobre Coração Os Teus Peixes Tão Quentes Não Posso Esquecer Teu Corpo Envolvente Teu Jeito De Amar Acabe Por Favor Com A Minha Solidão Volte Logo Por Favor Minha Paixão Volte Logo Por Favor Minha Paixão Jamais Eu Encontrei Alguém Como Você E Toda Minha Vida Estou A Esperar Você Foi A Maior Das Minhas Ilusões O Delírio Do Meu Pobre Coração O Delírio Do Meu Pobre Coração Dos Teus Peixes Tão Quentes Não Posso Esquecer Teu Corpo Envolvente Teu Jeito De Amar Acabe Por Favor Com A Minha Solidão Volte Logo Por Favor Minha Paixão Volte Logo Por Favor Minha Paixão Minha Paixão Não Me Deixe A Esperar Em Vão Minha Paixão Não Me Deixe A Esperar Em Vão Minha Paixão